Decreto nº 681, de 11 de julho de 1991 Regulamento Processo Administrativo Fiscal do Município de Manaus e da Outras Providências Decreta Disposição Preliminar Art. 1º. Este decreto regulamenta o processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos créditos tributário do Município e o de consultas sobre interpretação ou aplicação da legislação municipal, observadas as normas emanadas da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e do Código Tributário Municipal, notadamente. Inciso 1º. A garantia do contraditório e da ampla defesa ao sujeito passivo. Inciso 2º. A publicidade dos atos decisórios e dos termos procedimentais que requeram a ciência do interessado. Inciso 3º. A designação dos órgãos julgadores e os recursos cabíveis contra as respectivas decisões. Inciso 4º. A configuração nas nulidades processuais. Inciso 5º. A fixação de prazos para a prática de atos ou cumprimento de decisões. Inciso 6º. A suspensão da exigibilidade do crédito durante a tramitação de impugnação ou recurso. Inciso 7º. A designação dasups das returning speakers. Inciso 7º. A designação dos órgãos del Elegais. Obrigado.